É 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 Doido pra falar Oi, sorrida Sabe aquela música que a gente gosta, amor? Aquela mesmo, vem, vem, vem Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte, te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sabado em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me mover Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu quero ouvir geral Que curte menos e mais Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sangue Depois não devolta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sangue Que rapidinho eu tô batendo na sua porta E depois não devolta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sangue Que rapidinho eu tô batendo na sua porta Depois não devolta Adorei Não tenha medo Não vou te ajudar Se deu vontade da primeira vez Não tem por que você se preocupar Não tá errado Eu adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Se tá ferrado eu venci Foi bem melhor do que eu imaginei Agora quero ver pra me ajudar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha Ou na sua casa Pode ir na verdade Na minha brasileira Eu tô batendo na surda Morro de gencinha Mor lá no lugar Minha companhia Morro de gencinha Morro de gencinha Pode ser na minha Ou na sua casa Uma vida brasileira Já tô batendo na surda Morro de gencinha Morro de gencinha Morro de gana Morro da gana Morro da sua casa Ar Near Tony Pela madrugada Pode ser a minha Mas me dá canseira Pela madrugada Não é só balada Adorei Pela madrugada